Olá, meu querido aluno! Olá, minha querida aluna! Estamos de volta e agora com mais uma aula sobre mais um tema do nosso edital. Essa aula nós preparamos ela com muito carinho para você, certo? Com muita novidade, muita jurisprudência, muita coisa legal para que nós consigamos vencer essa banca do nosso concurso. Vamos lá? Então nós falaremos sobre o direito tributário constitucional. Falar sobre o sistema tributário nacional, lembrando que nós teremos depois um módulo específico de direito tributário. Nesta aula nós falaremos sobre o aspecto constitucional do direito tributário, tudo bem? Sistema Tributário Nacional é falar sobre princípios constitucionais tributários, competência tributária, repartição de receitas tributárias e também falar sobre imunidades tributárias. Então vamos lá? Nós já estudamos que a Constituição é a fonte de mais alto grau de hierarquia normativa no sistema positivo. Nós já estudamos sobre a teoria do Kelsey, a teoria da pirâmide de Kelsey. Então, no campo tributário, as competências dos entes estatais, os limites de tributação, os direitos e deveres dos cidadãos em face do Estado e os princípios que fundamentam toda a atividade tributante do Estado, ela é prevista na Constituição. Mas uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, a Constituição não cria tributos. A Constituição prescreve as permissões para a instituição de tributos. Lembrando que o professor Paulo de Barros Carvalho, ele entende que a instituição de contribuição confederativa é uma exceção. Ou seja, para o professor Paulo de Barros Carvalho, a contribuição confederativa é uma espécie tributária criada pela própria Constituição. Tranquilo? Meus queridos, o STF entende que contribuição confederativa sequer tem natureza tributária. Então, muito cuidado com essa afirmação doutrinária, mas é importante que você saiba esse entendimento do professor Paulo de Barros Carvalho. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo nossos estudos, lembrando, entretanto, sobre esse tema, que a emenda constitucional de revisão, a emenda número 1 de 94, ela disciplinou diretamente, ou seja, o poder constituinte derivado revisor, disciplinou de forma direta contribuições sociais, estipulando, inclusive, alíquotas, base de cálculo e a estipulação do contribuinte em relação a contribuições sociais. Então, fica aí esse aspecto sobre a possibilidade ou não da Constituição criar ou não tributo. Posição do professor Paulo de Barros Carvalho, posição do STF, e lembrem também da emenda constitucional de revisão número 1 de 94, que disciplinou diretamente sobre as contribuições sociais. Tranquilo? Seguindo, então, os nossos estudos, vamos lá. Princípios do direito tributário. Princípios, meus queridos, aqui entendidos como Enunciados que orientam a criação, a interpretação e a aplicação de normas jurídico-tributárias. Tudo bem? Quais são os princípios, professor? Nós temos os princípios constitucionais tributários expressos. Lembram da nossa combinação para aprovação no concurso? Vamos lá. Aula e leitura da Constituição. Neste aspecto do direito tributário, vocês devem fazer a leitura do artigo 145 até o artigo 69. Ou seja, são lá 24 artigos para complementar o nosso estudo aqui da nossa aula sobre o direito tributário constitucional. Vamos lá. Professor, quais são os princípios? Primeiro princípio. Princípio da capacidade contributiva. Por este princípio, cada um deve contribuir na proporção de suas rendas, certo? Na proporção de seus haveres, independentemente de sua eventual disponibilidade financeira, certo? Em termos mais simples, esse princípio da capacidade contributiva, ele pode ser descrito da seguinte forma. Quem ganha mais, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Princípio da capacidade contributiva. Tranquilo? Outro princípio, professor. Princípio da legalidade tributária. Muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque alguns doutrinadores, eles distinguem esse princípio da legalidade com o princípio da reserva de lei. O princípio da legalidade tributária, ela exige lei em sentido formal, exige lei ordinária, exige lei ordinária específica, ou então exige-se lei complementar. Então, por isso, o princípio da legalidade tributária não se confunde com o princípio da reserva de lei. A regra do direito tributário, meus queridos, é o quê? A utilização de lei ordinária. Esta é a regra do direito tributário. Mas nós temos, como eu falei para vocês, a necessidade de utilização de lei ordinária específica para os seguintes temas. Alguns doutrinadores colocam também que o subsídio depende de lei ordinária específica. Tranquilo? Professor, e lei complementar? Para a instituição de empréstimos compulsórios, impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições previdenciárias residuais, a Constituição exige lei complementar. Então, vamos lá. Empréstimo compulsório, impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições previdenciárias residuais. Tudo bem? Professor, e medida provisória? É possível a utilização? Lembrando que medida provisória não é lei. Medida provisória tem força de lei, mas o STF e a doutrina entendem que é possível a utilização de medida provisória para a instituição de tributos, desde que respeitado o princípio da anterioridade que nós falaremos logo em seguida. Entretanto, a medida provisória não pode versar sobre nenhuma matéria reservada à lei complementar. Então, nós veremos aqui, nós já vimos alguns, por exemplo, empréstimos compulsórios, medida provisória não pode versar. Imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais não podem ser instituídos por medida provisória. Tranquilo? E a lei delegada, professor? Lembram da lei delegada? Lei delegada é aquela que é fruto de uma autorização do poder legislativo por meio de resolução do Congresso Nacional, que autoriza o poder executivo a edição de uma lei delegada. Entende-se também que a limitação é a mesma da medida provisória, princípio da anterioridade e não pode versar sobre matérias destinadas à lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Professor, e nós temos exceções ao princípio da legalidade? Lembre-se, os tributos, eles devem ser criados por lei. Entretanto, a modificação de suas alíquotas, a majoração de suas alíquotas, pode ser feita por ato do poder executivo. Vamos lá, então. Principais exceções. Imposto de importação e imposto de exportação. Importação e exportação, IPI e IOF. Imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras. CID combustível e ICMS combustível. Esses tributos, eles podem ser majorados, a alíquota pode ser majorada por ato do poder executivo. Tranquilo? Lembrando que o ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, as alíquotas são definidas por convênios entre os estados e o Distrito Federal. Não é um decreto do poder executivo. Nos demais casos, o instrumento normativo que faz a majoração desses tributos é o decreto. Tranquilo? Beleza? Continuando, então, meus queridos. Princípio da isonomia. Pelo princípio da isonomia, previsto lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Então, não é possível nenhuma distinção em razão de ocupação profissional ou em razão de uma função exercida por este contribuinte. Tranquilo? Tudo bem? Entretanto, como nós não temos princípios absolutos, há possibilidade de exercebação de tributos. Certo? Por exemplo, em produtos nocivos, tabaco, álcool, há possibilidade também de incentivos fiscais. Isso em razão da extrafiscalidade. Então, é uma instituição, uma majoração tributária que não tem por objetivo a arrecadação de algum tributo. Mais o quê? Mais determinar uma conduta ao contribuinte. Por isso, a extrafiscalidade. Tranquilo? A extrafiscalidade não vai contra o princípio da isonomia. Na verdade, ela vai ao encontro do princípio da isonomia por possibilitar uma igualdade material, por dar concretização a uma igualdade tributária substancial. Tranquilo? Mais um princípio. Princípio da irretroatividade. Meus queridos, o artigo 150, inciso 3, veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Certo? Então, antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, não é possível a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos anteriormente. Tranquilo? Professor, e nós temos exceção? Temos sim. Então, nós temos normas tributárias que são retroativas. Quais são elas, professor? Então, vamos lá. Lei tributária interpretativa. Lei tributária penal mais benéfica ao contribuinte. Lei que regulamente formalidades do lançamento. Então, uma lei que regule formalidades do lançamento, ela é retroativa. Lei de anistia e também declaração direta de inconstitucionalidade da lei pelo STF com efeito ex-tunque. Lembre do ex-tunque com efeito retroativo, com efeito para trás. Todas essas hipóteses, nós temos o que? Hipóteses de norma tributária retroativa. Exceção ao princípio da irretroatividade. Tranquilo? Vamos lá. O princípio da anterioridade tributária é o princípio que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu o tributo ou que aumentou a alíquota desse tributo. Então, o princípio da anterioridade, a lei mais gravosa, ela só produzirá os seus efeitos no ano seguinte. No exercício seguinte, o exercício financeiro na República Federativa do Brasil, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, pela norma, pelo princípio da anterioridade, nós teremos qualquer tributo que for, cuja norma foi publicada até 31 de dezembro, ela só produzirá os seus efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. Tranquilo? Tudo bem? E nós temos também, e é isso que cai em prova, eu gostaria que vocês anotassem, prestassem bastante atenção, que são as exceções ao princípio da anterioridade. Então, vamos lá. Princípios, exceções ao princípio da anterioridade. Empréstimo compulsório para despesas extraordinárias. Imposto de importação e de exportação. Imposto sobre produtos industrializados, ou seja, o IPI. Imposto sobre operações financeiras e impostos extraordinários de guerra. Temos também, como exceção ao princípio da anterioridade, o ICMS combustíveis e lubrificantes, a CID combustível e as contribuições de seguridade social. Exceções ao princípio da anterioridade. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. E nós temos também o princípio da anterioridade nonagesimal, que veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou que aumentou esse tributo. Professor, por quê? Porque somente o princípio da anterioridade não vedava, não impedia a tributação de surpresa. Por quê? Porque o legislador publicava a lei no dia 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro. E essa lei passava a ter eficácia no dia seguinte. Por isso, o princípio da anterioridade nonagesimal, em que há necessidade de obediência ao prazo de 90 dias. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Mas nós temos também diversas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quais são, professor? Vamos lá. Empréstimos compulsórios para despesas extraordinárias, o mesmo nós já vimos, importação e exportação. E guardem este agora, em que este sempre cai em prova. Imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele não obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal. Só obedece ao princípio da anterioridade. Tranquilo? Então, um imposto de renda que for majorado no dia 31 de dezembro, a eficácia dele é no dia seguinte, no dia 1º de janeiro do exercício seguinte. Por quê? Ele não obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos lá. Seguindo. Imposto sobre operação financeira, o IOF. Impostos extraordinários de guerra. E agora, que sempre cai em prova também, o imposto sobre propriedade de veículos automotores. A fixação da base de cálculo do IPVA não obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal. E também a fixação da base de cálculo do IPTU. Fixação da base de cálculo do IPTU, fixação da base de cálculo do IPVA e o imposto de renda não se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tranquilo? Lembrando, mais uma exceção, isso aqui para você gabaritar a sua prova. O IPI, ele obedece à anterioridade nonagesimal, mas não obedece ao princípio da anterioridade geral. Tudo bem? Então, ele só obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal. Mais um princípio. Princípio da vedação ao confisco. A Constituição, ela proíbe que o tributo tenha por finalidade a extinção da propriedade do consumidor. Que tenha por finalidade a redução do patrimônio do contribuinte a zero. Certo? Então, a tributação, ela, lógico, ela diminui a propriedade do contribuinte, mas ela não pode anular essa propriedade por completo. Por isso, o princípio da vedação do confisco. O STF e a doutrina entende que este princípio da vedação do confisco também é destinado a multas. Certo? Então, as multas não podem ser desproporcionais. Devem obedecer ao princípio da vedação ao confisco. Tudo bem? Mais um princípio, professor. Estamos quase acabando com os princípios, viu? Vamos lá. Não limitação ao tráfico de pessoas e bem. A Constituição Federal determina que tributos interestaduais e intermunicipais não podem ser objeto de limitação ao tráfico de pessoas e bem. Tudo bem? Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então, a Constituição, ela veda o estabelecimento de qualquer limitação ao tráfico de pessoas ou de bem por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ressalvada a cobrança do pedágio. Continuando, o princípio da uniformidade geográfica. Esse princípio tem relação com a adoção do nosso Estado, da nossa República Federativa do Brasil, do Estado Federado. Então, nós adotamos como forma de Estado a federação. Portanto, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Então, a União não pode instituir um tributo que implique em uma distinção, em uma preferência em relação a determinado Estado, ou em relação ao Distrito Federal, ou em relação a determinado município. Admite-se, porém, a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento econômico entre as regiões do país. Tranquilo? Então, essas concessões de incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico das diferentes regiões do país, ela é permitida, mas não se pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Federação dessa somente para a União. Tranquilo? Princípio da não discriminação em razão da procedência ou do destino, que proíbe o estabelecimento de diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Isto em relação aos entes da federação. Esta vedação não se aplica a relações internacionais. Então, a República Federativa do Brasil, em razão do princípio da soberania, ela pode escolher parceiros comerciais e firmar acordos e tratados internacionais e pode estabelecer distinções tributárias. Mas, dentro da federação, não há possibilidade de diferença tributária em razão da natureza, em razão da procedência ou do destino de bens ou de serviços. Estes foram, então, os nossos princípios gerais do direito tributário previsto na Constituição. Eu quero que você faça a leitura com muito carinho do artigo 150, 151 e 152 para acompanhar aqui a nossa matéria. Tranquilo? Continuando. Competência tributária. Meus queridos, a competência tributária pela República Federativa do Brasil, pela nossa Constituição, ela é concorrente. Cabe à União o estabelecimento de normas gerais de direito tributário, que nós estudaremos depois o Código Tributário Nacional, mas essa competência concorrente não exclui a competência suplementar dos Estados e também dos municípios que podem legislar sobre interesse tributário local. Tranquilo? Tudo bem? Professor, o que é competência tributária? Competência tributária é a aptidão para a criação de tributos. É a aptidão para instituição de tributos por meio de lei. Isto é, competência tributária que não se confunde com capacidade tributária ativa. Anotem lá. Capacidade tributária ativa é a capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária, da relação jurídica obrigacional-tributária. Ou seja, é o poder de cobrar, é o poder de exigir, é o poder de fiscalizar o tributo. Isto é capacidade tributária ativa, que não se confunde com competência tributária, que é a capacidade de instituição de tributos. Tranquilo? Professor, por que essa diferença? Por que? Vou traçar aqui algumas diferenças entre a capacidade tributária e a competência tributária. Vamos lá. Competência tributária. Nós já vimos poder para instituição de tributos. A atribuição é legislativa e não há possibilidade de delegação da competência tributária. A titularidade da competência tributária é somente da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos estabelecidos na Constituição. E a capacidade ativa tributária, professor? É o poder de cobrar, de exigir, de fiscalizar, ou seja, o poder de arrecadar tributos. E essa capacidade ativa, ela é de atribuição executiva, ou seja, é uma atribuição administrativa, não é uma atribuição legislativa. Por isso, ela pode ser delegada. E a titularidade, professor? A titularidade é de qualquer pessoa jurídica de direito público que receba a delegação do ente competente. Então, o ente que possui competência tributária, ele pode atribuir titularidade a qualquer pessoa jurídica de direito público para receber esta delegação, esta capacidade tributária ativa. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá! As competências constitucionais tributárias, eu quero fazer um resumo bem legal para vocês aqui, para que vocês não errem nenhuma questão na sua prova. Nós temos, portanto, que os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, contribuição para o custeio da previdência e assistência social dos servidores públicos e o pedágio, nós temos uma competência constitucional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É uma competência para todos os entes da federação, para impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição para o custeio da previdência e assistência social dos servidores públicos e o pedágio. Tranquilo? Por que, professor? Porque nós temos uma competência exclusiva, que é da União, em relação a empréstimo compulsório, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais. Essas três espécies tributárias só podem ser instituídas pela União. Então, vamos lá! Empréstimo compulsório, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais. E nós temos também uma competência constitucional tributária somente dos municípios, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é competência constitucional exclusiva dos municípios. Tranquilo? Vamos lá! Mais um item do nosso edital, normas gerais de direito tributário. Meus queridos, o artigo 146 da Constituição, ele atribui à lei complementar diversas competências em relação aos tributos. Vamos lá, então! Atribuições que somente podem ser instituídas, podem ser instituídas por lei complementar. Então, somente a lei complementar pode dispor sobre conflitos de competência tributária. Somente a lei complementar pode regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Normas gerais em matéria de legislação tributária só podem ser instituídas por lei complementar. Tranquilo? Normas gerais somente lei complementar. Definição de tributos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes também só podem ser instituídos por lei complementar. Obrigações, lançamento, crédito, prescrição e decadência somente por lei complementar. Tranquilo? Então, essas são as principais hipóteses que eu gostaria que vocês lembrassem sobre atribuições por lei complementar. Competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar, normas gerais, definição de tributos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência somente por lei complementar. Tranquilo? Mais um item muito importante que sempre cai em prova e quando cai muita gente erra, você não vai errar porque nós falaremos agora sobre a repartição de receitas tributárias. Vamos lá, repartição de receitas tributárias. A Constituição estabelece um percentual de cada atributo para cada ente da federação. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês as receitas de impostos que não são repartidos. Então, a União Federal, ela fica com todo o valor relacionado ao imposto extraordinário de guerra, imposto de importação e de exportação e também sobre o imposto sobre grandes fortunas, que não foi instituído, mas se vier a ser instituído pela União, a receita tributária não é repartida. Os estados não repartem o imposto de transmissão, causa-morte e doação. O ITCMD, ele fica exclusivamente, as suas receitas são exclusivas do Estado da Federação. E o Distrito Federal e os municípios não fazem nenhum tipo de repartição de suas receitas. Tranquilo? Então, nós temos a repartição direta e a repartição indireta de tributos. Pela repartição direta, nós temos, primeiro, da União para os Estados e o Distrito Federal. Vamos lá. 100% do valor arrecadado do imposto de renda pagos pelos Estados e pelo Distrito Federal em relação ao próprio Estado, as suas autarquias e fundações, elas ficam com o Estado. Ela é repartida, a União reparte 100% dessa arrecadação com os Estados e o Distrito Federal. Tranquilo? 20% do valor arrecadado da competência residual atribuída à União é repartido com os Estados. 30% do valor em relação a operações de crédito, câmbio e seguro, ou também aquelas operações relativas a títulos ou valores mobiliários incidentes sobre o ouro. Este ouro aqui, quando ele for definido em lei como um ativo financeiro ou como um instrumento cambial, 30% deste valor arrecadado pela União é repartido para os Estados da Federação. Tranquilo? E nós temos agora mais uma repartição direta da União para com os municípios. Da mesma forma, 100% do valor arrecadado com o imposto de renda de proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre rendimentos pagos pelos municípios, suas autarquias e suas fundações, eles são repartidos aos municípios. 50% do valor arrecadado com o ITR, o Imposto Territorial Rural, sobre a propriedade territorial rural, também é repartido com os municípios, que pode arrecadar 100% desse tributo, desde que ele faça a opção constitucional de fiscalizar e cobrar o ITR. Então, se o município faz a opção de exercer a capacidade tributária ativa em relação ao ITR, ele recebe 100% do valor desse tributo. Tranquilo? 70%, agora nós temos um percentual maior em relação ao imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro e também relativos a títulos ou valores imobiliários incidentes sobre o ouro, este ouro aqui também como ativo financeiro ou instrumento cambial. Tranquilo? Essa é a repartição, então, da união com os estados e da união com os municípios. E agora, a repartição dos estados para com os municípios. Vamos lá. 50% do valor arrecadado com o IPVA, Imposto da Propriedade de Veículos, dos veículos licenciados nos territórios daquele município, 50%, então, é repartido entre o estado e aquele determinado município. 25% do valor arrecadado com o ICMS, com o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, sobre Prestação de Serviços, Transportes Interestadual e Intermunicipal de Comunicações, o ICMS, 25% do valor arrecadado também é repartido com os municípios. Tranquilo? Tudo bem? Quase encerrando a nossa aula. Vamos lá. Repartição indireta. Esta repartição indireta, e cai muito em prova sobre isso, que é feita por meio de fundos constitucionais. Então, vamos lá. Como é isso, professor? 21,5% é destinado ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Tranquilo? Então, o valor arrecadado pela União, 25% é destinado ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. 3% para Programas de Financiamento ao Setor Produtivo das Regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, 3% é o que a gente chama lá do FCO, lembram disso? Programas de Financiamento ao Setor Produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lembrando que o semiárido do Nordeste, pela nossa Constituição, ele fica com a metade dos recursos destinados à região Nordeste. Tranquilo? E 1% ao Fundo de Participação dos Municípios. E já vou falar mais 1% que foi estabelecido pela Emenda Constitucional 84 de 2014. Então, vamos lá, professor. 21,5% dos valores arrecadados pela União, provenientes do Imposto de Renda e do IPI, porque lembramos que os demais impostos, eles não têm repartição, o imposto lá sobre importação, exportação, não há repartição tributária. Mas, a repartição indireta em relação às receitas tributárias do Imposto de Renda e do IPI é da seguinte forma. 21,5% Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. 22,5% Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. 3% o FCO, Fundo para os Programas de Financiamento do Setor Produtivo, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, que é pago até o dia 10 de dezembro. E 1%, este 1%, instituído pela Emenda Constitucional 84 de 2014, que é repartido até o dia 10 de julho. 1% 10 de julho, 1% 10 de dezembro, Fundo de Participação dos Municípios. Tranquilo? Nós temos também um Fundo Constitucional conhecido como Fundo Compensatório de Desoneração das Exportações. Este fundo é para ressarcir os Estados e o Distrito Federal em razão de perdas decorrentes das imunidades do ICMS. O ICMS é em relação a produtos que são vendidos ao exterior. Nós temos, então, um Fundo Constitucional para ressarcir essa desoneração das exportações. Este Fundo Constitucional é composto de 10% arrecadado com o Imposto sobre Produtos Industrializados e, deste total, 25% é repassado aos municípios respectivos. Tranquilo? Tudo bem? E o último dos fundos, 29% do valor arrecadado. E o último dos fundos, 29% do valor arrecadado com a CID Combustível é destinado ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Tranquilo? Deste total, deste total da CID Combustível, desses 29%, 25% é repassado aos respectivos municípios. E aí, nós terminamos a nossa matéria de repartição tributária e entramos imediatamente no nosso último tema, que é imunidade tributária. Vamos lá, meus queridos? Fiquem firmes, vamos lá. Imunidade tributária. Professor, qual a diferença entre imunidade e isenção? Primeiro lugar, meus queridos, há uma discussão doutrinária muito grande em relação à natureza jurídica da imunidade. Alguns doutrinadores entendem que é uma espécie de limitação constitucional ao poder de tributar. Seria a imunidade tributária. Outros dizem que são normas constitucionais que impedem os entes políticos de legislar sobre situações protegidas de tributação. Então, para alguns, são normas constitucionais que impedem a tributação em razão de situações protegidas pela própria Constituição. E uma terceira corrente entende que a imunidade tributária é um princípio constitucional próprio. É uma vedação impositiva a todos os entes da federação. Tranquilo? Professor, o que eu escrevo na minha prova? Escreva que imunidade tributária é uma técnica legislativa constitucional que qualifica situações que não podem ser atingidas por alguns ou por qualquer tipo de tributo. Então, imunidade tributária é técnica legislativa constitucional que qualifica situações que não podem ser atingidas por alguns ou por qualquer tipo de tributo. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando, meus queridos, que a maior parte das imunidades tributárias elas estão previstas na seção das limitações do poder de tributar. E por isso prevalece aquela doutrina que entende que imunidade tributária é uma das espécies das limitações ao poder de tributar. Tranquilo? Professor, e o que seria a não-incidência? Não-incidência é a não-subsunção de certa situação a uma norma tributária independentemente de lei que a preveja. Nesse sentido, nós devemos definir não-incidência por exclusão. Toda situação fática que não se enquadra na descrição de um fato gerador é uma hipótese de não-incidência. Tranquilo? Então, a não-incidência, ela deve ser sempre estudada por exclusão. A situação fática não se enquadra na descrição de fato gerador é uma hipótese de não-incidência. Por exemplo, na República Federativa do Brasil, propriedade de aviões. A propriedade de aviões é uma hipótese de não-incidência. Porque é uma situação fática que não se enquadra na descrição de nenhum fato gerador. É uma hipótese de não-incidência. Não é hipótese de isenção e nem de imunidade. É hipótese de não-incidência tributária. Tranquilo? A doutrina diz também que nós temos não-incidência tributária qualificada, que é aquela não-incidência prevista expressamente na lei. Tranquilo? Professor, e a isenção? A isenção é toda previsão de não-tributação prevista em norma infraconstitucional. Então, isenção é toda previsão de não-tributação prevista em norma infraconstitucional. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então, meus queridos. Gostaria de falar para vocês agora, para a gente encerrar a nossa aula. Já estamos aqui no finalzinho da nossa matéria de direito tributário também, de direito constitucional. Nós estamos muito bem, estamos bem tranquilos para vencer o nosso edital. Mas vamos lá. Imunidade recíproca. Meus queridos, imunidade recíproca é aquela que veda aos entes federados a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, imunidade recíproca é aquela que veda aos entes da federação a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Tranquilo? Isso decorre da autonomia político-administrativa dos entes da federação. Não há uma relação de subordinação jurídica. Lembra das nossas primeiras aulas? Os entes da federação, eles são independentes, são autônomos. Por isso, há impossibilidade de instituição de impostos. Impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Tranquilo? Essa imunidade, portanto, não abrange taxas. Não abrange taxas, porque a federação constitucional é somente para impostos. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. Imunidade dos templos. O artigo 150, inciso 4, letra B, veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de templos de qualquer culto. E esse templo engloba a casa paroquial, engloba os cemitérios religiosos, os terrenos utilizados, por exemplo, para estacionamento da instituição religiosa. Tranquilo? Então, esta é a nossa imunidade dos templos. Temos também, meus queridos, algumas imunidades genéricas, que é aquela que veda aos entes tributantes instituir impostos sobre patrimônio, renda, serviços de partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, guardem bem essa palavra, porque entidades sindicais dos patrões, não há imunidade tributária. Instituições de educação sem fins lucrativos. Lembre que esses fins lucrativos não significa que essa entidade não pode oferir renda. Ela pode oferir renda. O que não pode é distribuir os seus lucros entre os associados, entre as pessoas que formaram essa instituição de educação. E, por fim, instituições de assistência social também sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que essas instituições de assistência social, que elas não possam oferir renda. Pode oferir renda. Não pode é distribuir essa renda entre os seus associados. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Mais uma imunidade. Gostaria de falar para vocês agora sobre a imunidade em relação a livros, jornais, periódicos e o papel de sua impressão. Esta é uma imunidade de natureza objetiva. Não está relacionada às pessoas que exercem esses serviços. A imunidade é para os livros, os jornais, os periódicos e o papel de sua impressão. Então, imunidade de natureza objetiva. Desta forma, por exemplo, os meios de comunicação, os autores, os vendedores, os distribuidores de livros, eles não são alcançados por esta imunidade tributária. Tranquilo? Beleza? Agora, temos uma novidade. A emenda constitucional 75 de 2003, ela trouxe a imunidade das músicas nacionais. A imunidade para as músicas nacionais. Lembrando que essa imunidade, ela não abrange a replicação industrial. Então, a replicação industrial de CDs, de DVDs, de músicas nacionais, permanece com a tributação, mesmo após a emenda constitucional 75 de 2013, que trouxe a imunidade para as músicas nacionais. Tranquilo? Encerrando o nosso último tema, falarei agora sobre a imunidade constitucional de taxas. Professor, a imunidade constitucional de taxas, nós temos, por exemplo, a imunidade constitucional em relação ao direito de petição, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, lá no artigo 5º, inciso 34, a imunidade em relação a taxas para a propositura de ação popular, certo? A propositura de ação popular estabelece também uma imunidade em relação às custas processuais, às custas judiciais e aos ônus de sucumbência. É uma hipótese de imunidade constitucional de taxa. E o mais importante para a nossa atividade, para a atividade notarial e registral, a Constituição estabelece expressamente uma imunidade tributária em relação ao registro de nascimento e a certidão de óbito. Então, o registro de nascimento gratuito, certidão de óbito gratuito previstas na Constituição é uma hipótese de imunidade constitucional de taxa. Temos também lá o habeas corpus e o habeas data, imunidade de taxa para a propositura dessas duas ações constitucionais e o casamento civil. A celebração do casamento civil, isso é muito importante para a nossa atividade, a Constituição prevê que há uma imunidade em relação a essa taxa. Professor, mas como se cobra então pelo casamento? Não se cobra pela celebração porque é imunidade constitucional, o que é cobrado apenas o processo de habilitação. Então, o usuário do serviço registral, ele paga pelo processo de habilitação, pelo procedimento de habilitação, mas não pelo casamento porque nos termos do artigo 226, parágrafo 1º da Constituição, o casamento civil é gratuito. A celebração do casamento civil, ela é gratuita. E por último, a última isenção que eu gostaria de falar para vocês sobre taxa, que é a gratuidade dos transportes coletivos urbanos para os maiores de 65 anos. Então, isso é uma hipótese de imunidade tributária para taxas. Para encerrar a nossa aula, eu falarei agora sobre algumas imunidades em relação a impostos específicos. Vamos lá. Os produtos industrializados destinados ao exterior, nós temos uma imunidade tributária do IPI. Então, não incidirá nenhum imposto sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Temos também, em relação ao imposto territorial rural, a imunidade tributária em relação a pequenas glebas rurais, quando as explore o proprietário e que ele não possua outro imóvel, e uma imunidade tributária em relação à circulação ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que destinem mercadorias ao exterior, serviços prestados a destinatários no exterior e operações que destinem a outros estados petróleo e energia elétrica não são tributados, porque há uma imunidade constitucional em relação a este imposto sobre circulação de mercadorias. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? E, por último, o imposto sobre serviços, que também não incidirá nas exportações de serviços para o exterior. Para a nossa atividade, vou falar ainda para vocês sobre a imunidade tributária em relação ao imposto de transmissão intervivos de bens imóveis. Lembra do ITBI? O ITBI, nós temos uma imunidade tributária em relação à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Então, na realização de capital social para a incorporação de patrimônio para a pessoa jurídica, nessa transmissão de bens, nós não temos tributo, porque imunidade tributária. Também temos imunidade em relação ao ITBI, aquela imunidade decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de uma pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens e direitos ou alocação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, se o adquirente desse bem tiver como atividade preponderante alocação ou compra e venda de bens ou arrendamento mercantil, nós teremos a incidência tributária. Ao contrário, nós teremos uma imunidade tributária. Tranquilo? E temos também uma imunidade em relação a todos os impostos, que é a imunidade dos impostos federais, estaduais e municipais, sobre as operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Os imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, não há incidência tributária, porque nós temos uma imunidade tributária. Meus queridos, muito obrigado. Tivemos uma aula muito densa, uma aula muito legal, porque direito tributário, quando cai na prova, derruba todo mundo, mas vocês estão muito bem. Façam, assistam novamente essa aula, façam a leitura lá do artigo 145 até o artigo 169, só 24 artigos da Constituição, para que você tire uma nota 10 aí na prova do nosso concurso. Beleza, meus queridos? Até daqui a pouquinho, nossa próxima aula. Valeu!